e fala galera do canal Rodrigo da RT da Brasil para mais um vídeo incrível e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o download correto correto pessoal olha aqui instalação e download correto do BlueStacks que é um emulador né na verdade para vocês utilizarem o Android no computador jogar Free Fire aí para quem gosta né é assim esse esse emulador aqui na minha opinião ele não é o mais rápido tá então eu vou ver se eu crie um vídeo depois para vocês para fazer uma comparação e trazer uma versão de um emulador desse eu não gostar o nome dele aqui para não atrapalhar o vídeo mas que ele roda em computador mais leve né para quem tem um computadorzinho mais fraco aí beleza então assim BlueStacks ele é um pouquinho pesado inclusive tem algumas configurações que devem ser feitas aí no computador tá eu vou tá explicando para vocês hoje como é que faz o vídeo download e a instalação dele tá o link na descrição do site para facilitar para vocês tá qual que é o site oficial já vou deixar o link atualizado se alguém abrir daqui um tempo isso vai ser o mesmo link eu vou deixar na descrição um pouquinho abaixo aí para vocês e aí vocês fazem um download e vamos lá para o vídeo vamos lá para o que eu vou mostrar para vocês como é que faz isso aí primeiro entrou no site vem no canto superior direito aqui ó tem um botão baixo BlueStacks 4 beleza você vai clicar aqui ele vai ele vai pegar o executável você pode salvar na área de trabalho você pode salvar na pasta de downloads aonde você achar melhor beleza tá vendo aqui dessa setinha aqui já tá pedindo para abrir não abra vem com o botão direito aqui executar como administrador beleza você vai esperar um pouquinho vai depender do computador pode ser mais rápido pode ser mais demorado tá aqui pessoal ele tem um botão de personalização personalização da instalação e você tem que aceitar esse termo aqui senão ele não vai instalar né o que que é isso isso aqui é importante para você olhar no seu computador se você tem espaço para instalar o software tá e tem gente que pega e fala assim ah é eu vou baixar aqui vou sair instalando tá tudo certo não às vezes você nem tem espaço no computador aí seu HD já tá lotado inclusive tem um vídeo aqui no aqui no canal que eu ensino como limpar o cache né do Windows seja Windows 7 Windows 10 então se você precisar limpar aí é o cache do seu computador se você tiver sem espaço assistir esse vídeo aí eu vou deixar o card aí para facilitar para você beleza então beleza eu preciso de 2gb e eu tenho disponível aqui 270g então pô tá tranquilo aqui para fazer a instalação eu vou ficar instalar agora tá que ele vai começar a começar a fazer isso aqui também é um é um é um é um instalador né galera então você baixa um executável que vai fazer o download do software para dentro do computador de você está está sendo muito comum hoje em dia né é eu acho que começou com java você achava o Java um instalador do Java e aí o Java pegava e baixava os arquivos que ele precisava para dentro do computador né beleza até aí tranquilo não tem problema nenhum não tem problema de ser dessa forma porque ele até pega o BlueStack mais atualizado né então às vezes o desenvolvedor ele tá fazendo alguma correção alguma melhoria no software você sempre vai estar com uma versão mais mais atualizada do que de repente você baixar um instalador offline né aí que tá fazendo aqui o procedimento tá eu vou fazer um corte rápido aqui para a gente não ficar demorando muito no vídeo bom pessoal voltei aqui fiz um corte para vocês não ficar esperando né então assim eu já adianto para vocês vai depender do computador o tempo que ele vai fazer a instalação beleza tem máquina que vai ser rápido tem máquina que vai demorar como eu falei esse aqui não é o mais leve não é o dos mais rápidos tá quando você terminar de fazer a instalação ele vai parar nessa tela que eu já sugiro você fazer o login com a sua conta aí que você joga então você vai clicar aqui entrar fazer login e vai fazer a verificação dos dados aqui vou entrar com meu e-mail vou colocar minha senha se você tiver ativado a verificação de duas etapas aquela parte que você precisa do celular e tal normal pessoal vai chegar lá notificação no celular tô com meu smartphone aqui na minha mão tá escrito aqui ó toque sim para autorização porque isso aqui é uma segurança do gmail né beleza eu autorizei o gmail eu concordo com os termos lembre-se se você não concordar com esses termos aqui você não vai conseguir utilizar o serviço tá é se você quiser fazer o backup aqui de armazenamento e tal eu acho que nem precisa tá e belezinha você já está com o BlueStack instalado aqui no seu computador e aí o que que é o legal quando você faz o login com a conta tá e você vem aqui nas buscas ó tipo a maioria da galera aí né joga Free Fire e é normal tá vendo você só vai ter que ter um espaço aí né no HD tá tá falando para fazer uma busca aqui agora ele agora que você tá falando para eu fazer o que eu já tô fazendo né meu filho mas deixa eu abrir de novo lá a Play Store eu vou colocar aqui ó achou aqui o Free Fire ó ele vai fazer a autenticação da sua conta do Google por isso que eu só falo já logo logo né aí tem aqui a opção de instalar eu não vou instalar no meu computador porque eu não jogo tá mas se você joga aí vai vai ficar igual o celular beleza é só você fazer o download e tem espaço no HD tranquilo galera esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa o like aí compartilha é passa esse vídeo aqui para mais pessoas comenta pessoal quando vocês comentam aqui no vídeo lembrando isso aqui tem um algoritmo que o YouTube ele vai fazer esse vídeo chegar para mais pessoas tá então isso aqui é um conteúdo novo eu tô ensinando o pessoal fazer a instalação de uma coisa nova beleza isso aqui é um conteúdo novo então assim depois eu posso eu posso fazer um vídeo mais específico se vocês quiserem referente às configurações que a versão do Android tem a versão do celular que você pode simular aqui dentro do BlueStack então se vocês quiserem né eu posso aprofundar melhor nesse conteúdo depois fazer um vídeo mais completo para vocês tá bom um abraço pessoal até a próxima